Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao Ronda na TV. Hoje nós vamos falar aqui sobre estupro. Gente, depois dessa história do Rio de Janeiro, que teve uma menor que disse que sofreu um estupro coletivo. Primeira vez que eu ouço falar de um estupro coletivo no Brasil. Não era normal para nós ouvir um negócio desse, mas eu estou acompanhando daqui as investigações. Confesso que depois de tudo que foi divulgado até agora, eu fiquei na dúvida do que de fato é estupro. Há um tempo atrás, eu imaginei que estupro seria o ato sexual de um homem para com uma mulher de forma forçada, contraditória, sem autorização. Aí imaginei eu, bom, isso é estupro. Houve uma violação. Mas depois de 2009, houve determinações da justiça que mudaram esse contexto. E aí eu vejo poucas pessoas falarem de fato do que é o estupro. Ontem, uma delegada no Rio de Janeiro dava depoimento e ela disse o fato de tocar é estupro. Você sabia disso? Pois é, hoje o Ronda vai trazer essas informações. Eu tenho o doutor Oswaldo Ambrósio, ele vai participar do programa. E aí nós vamos falar a respeito disso aí. Você sabe o contexto, o que é? Será que você já não fez? Sem saber, né? Será que já não poderia ser taxado de estuprador? Uma palavra muito forte de fato. Ninguém quer receber esse título, sem dúvida alguma. E é um crime que precisa ser combatido. Agora é preciso combater também o denuncismo. Tem que ter cautela para falar que alguém é estuprador. Tem que ter muita cautela. Hoje o programa fala sobre isso e também mais um caso de homicídio registrado na cidade. Eu vou relatar já já. Antes eu quero registrar a audiência, é claro. Olha, eu quero mandar um abraço para a Sônia que está em Soretão e ela mandou o recado para a gente. Olha, fala de Soretama. Soretama também vê esse programa? Obrigado pelo carinho. E o Chiquinho do Interlagos, que trabalha na VIX, e disse, eu também não perco o programa? Para vocês então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E continue participando conosco nas redes sociais 998 50 60 60. Ontem a polícia foi surpreendida com mais um caso de homicídio registrado em Linhares. A estrada que dá acesso ao Pontal do Ipiranga, ali perto de um residencial que está sendo construído. Aliás, vendendo lotes ainda, não é? Mas é uma área para um residencial. Lá perto foi encontrado o corpo de um jovem que aparenta ter uns 17 anos. A perícia constatou diversas perfurações do corpo desse rapaz e é mais um homicídio em Linhares. Eu tenho as informações. Põe no ar. No serviço médico legal, a movimentação de ontem foi para receber o corpo de um jovem encontrado nas proximidades de um condomínio de luxo na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga. A polícia recebeu informações sobre a vítima de homicídio no início da noite desta segunda-feira. Quem encontrou o corpo foi um segurança particular do empreendimento que acionou a polícia militar. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Ainda no local, a informação foi de que a vítima possuía cinco perfurações ocasionadas por arma de fogo entre o tórax e as costas. A vítima usava dois cordões de prata, possuía uma tatuagem com o nome de uma mulher no braço direito e trajava bermuda colorida. A dificuldade dos policiais na identificação foi porque, principalmente, a vítima não possuía nenhum documento de identificação e, até agora, não foi reconhecida por nenhum familiar. Mas a polícia acredita que ele seja, sim, menor de idade. A equipe do delegado André Jareta já começou a investigar o caso. E, aliás, a equipe do delegado André Jareta, que sempre nos atende muito bem, disse que está colhendo ainda informações ali no entorno onde foi encontrado esse corpo. Mas não há informações sobre quem possa ter praticado o homicídio, ainda não. Enquanto isso, nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal já divulgou o seu balanço dessa operação Corpus Christi. Infelizmente, teve acidente acontecendo por aí. Como é praxe, é normal, é comum. Não deveria, mas aconteceram. Põe no ar. Durante o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal registrou 46 acidentes, sendo três deles graves e uma morte. Diferente do resultado da operação Corpus Christi do ano passado, quando 60 acidentes aconteceram, sendo 23 deles graves e quatro mortes. Pelo levantamento, houve uma redução de 87% nos acidentes graves e de 75% nos óbitos. Mesmo com essa boa notícia, os motoristas abusaram do excesso de velocidade, da ultrapassagem indevida e do consumo de bebida alcoólica ao volante. No feriado, 1.026 autos de infração foram confeccionados, 306 só por ultrapassagens em locais proibidos. Para se ter uma ideia, 2.809 imagens de radar foram capturadas. E dos 2.013 testes de alcoolemias feitos, 23 condutores foram autuados e 3 detidos por dirigir sob efeitos de álcool. Além da fiscalização intensificada durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal realizou um trabalho educativo. Mais de mil pessoas foram abordadas e alertadas quanto ao uso do farol baixo nas rodovias durante o dia. A PRF também deu dicas de segurança no trânsito através do cinema rodoviário para os condutores abordados. E se der tempo ainda hoje, eu vou falar sobre os trevos que vão ser retirados da BR-101. Acho que a retirada dos trevos vai ajudar e muito, principalmente a inibir os casos de acidentes que têm acontecido aqui no centro populoso, nesse entorno que abriga a BR-101. Daqui a pouco, casos de estupros. Será que você já não cometeu estupro? Eu quero falar aqui a respeito disso e trazer à luz do nosso conhecimento o que de fato hoje é estupro. Porque em 2009 era uma coisa. Depois de 2009 já passou a ser outra coisa. Parafraseando com o caso registrado no Rio de Janeiro, que fala sobre um suposto estupro coletivo, o que eu não acredito. Daqui a pouco nós vamos trazer essas informações. Fique ligado. Já acionei o nosso jurídico, está aqui para orientar a você que nos acompanha. E é claro que para eu ficar sabendo também, né? Antes de acionar o doutor Oswaldo, eu recebi uma recomendação, na verdade, uma sugestão de abordagem que eu quero agradecer. Muita gente interage conosco através das redes sociais 998506060. Diz assim, ó. Eu estava assistindo o Honda e foi falado que esse dinheiro apreendido pela polícia, eu mostrei ontem, dinheiro apreendido, droga, arma. Esse dinheiro apreendido vai para uma conta judiciária. Eu gostaria que fosse explicado melhor. Que conta é essa? Fica em nome de quem? Serve para que esse dinheiro? Vai para um orfanato? Para onde vai? Essa abordagem vai ser feita nos próximos dias aqui no programa, exatamente pelo doutor Oswaldo Ambrósio, que já está aqui conosco. Tudo bem, doutor Oswaldo? Tudo ótimo. Você viu que a gente está sendo assistido e muito pela cidade. Já tem até... Olha, eu quero que vocês abordem isso. Isso é bom, né? Excelente, né? Esclarecimento. Sem dúvida alguma. Gente, eu acompanhei um caso lá de Soretama, de uma menor que disse ter sido violentada. Ela disse que foi estuprada e o caso segue agora. E foi ameaçada também, né? Foi ameaçada, falou um monte de coisa, está na delegacia. Cadê essas imagens que eu tenho aí? Nós estamos acompanhando esse cara. Claro que aqui a gente não revela isso, mas esse braço aí só para... Olha lá, polícia civil, nós estivemos lá na delegacia para acompanhar este caso. Em Soretama, vale lembrar que existem outros casos sendo apurados de violência, aqui na cidade de Linhares também. Mas a nossa abordagem aqui vai parafrasear este caso com o caso que está na mídia, o midiático caso do Rio de Janeiro, onde alguém diz que uma menor de 16 anos, ela mesmo está dizendo, passou por um estupro coletivo. Eu já disse aqui que eu não acredito em estupro coletivo, mas acredito que houve uma movimentação. O vídeo está ali para mostrar isso. Se houve o crime, aí é que está o detalhe. Se houve o crime, é o que a polícia precisa aprovar. Mas é uma menor de 16 anos, ela também pode consentir sexo? O doutor Oswaldo vai falar sobre isso aqui. Doutor Oswaldo, independente da gente acreditar ou não no caso do Rio de Janeiro, eu quero saber o que de fato é estupro. Porque antes eu imaginei que só homem poderia praticar o estupro, né? Porque haveria de ter uma penetração, mas me parece que isso mudou, né? Na verdade, o que acontece, José? Antes de 2009, se tinha como estupro o artigo 214, era coito vaginal. Se tivesse a penetração, homem... Ou seja, só homem poderia praticar o estupro, né? Não, porque poderia estar em concurso de pessoa com a mulher. Por exemplo, a mulher poderia segurar a vítima para que um homem fizesse a penetração. Então ela também poderia, de certa forma. Só que agora o núcleo do verbo é muito mais amplo, porque diz o seguinte, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, que aí seria o coito vaginal, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Aí entra o coito vaginal, aí entra a questão da afelação, aí entra a questão da introdução de dedo, de qualquer outro... Passar a mão no glúteo. Passar a mão eu acho que já configuraria uma tentativa, né? E não um estupro, né? Agora o senhor me deixou na dúvida, então. Porque ontem eu estava acompanhando uma entrevista da delegada que assumiu o caso da menor no Rio, e ela disse o seguinte, houve estupro. Por que houve? Porque alguém está manuseando a parte glútea da vítima e manuseou e filmou e colocou na internet. Aí ela está dizendo que aí ela vê estupro. Não vejo dessa forma, com tudo respeito ao entendimento da delegada. Há entendimentos diferenciados? Eu acredito que a tipificação seria mais correta na questão da violência sexual mediante fraude, que diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Eu acredito que a delegada está querendo dizer que aquela pessoa não tinha como consentir porque estava drogada. Porque teria sido drogada. Mas que não configuraria o estupro propriamente dito porque existe um outro tipo penal que é o do artigo 215, que é a violência sexual mediante fraude. Agora, realmente, José, nós temos que ter muito cuidado porque é um dos crimes hediondos mais, digamos assim, impactantes no meio até da criminalidade. Alguém que é acusado de estupro, ele requer, por exemplo, inclusive uma proteção especial até que seja julgado. Ué, aqui no Estado, quem é acusado disso aí vai para a Viana. Só tem Viana. Só tem Viana. Só Viana recebe. Tem gente de Linhares, inclusive, preso em Viana. Porque lá é o local para onde essas pessoas normalmente são mandadas. A gente não está aqui dizendo que houve ou que não houve. Agora, nós temos algumas experiências já, alguma experiência de alguns anos. É um pouco estranho que uma pessoa alegre ter sido estuprada por 33, 36 pessoas e não se recorde no outro dia do que aconteceu. que não tenha marcas, que não tenha chagas pelo corpo, que não cita dores, que não se lembre de nada, de nenhum flash. Precisa ser investigado melhor, né? Acredito que sim. A delegada não pode se adiantar em fazer julgamento de valor. Ela precisa investigar melhor, que é estranho mesmo. Aliás, eu vi o local, doutor Oswaldo, mostraram o local e no local não cabem 33 pessoas. Acho que tudo isso tem que trabalhar. Deve ter passado um, depois mais um, depois mais um, o que eu também não acredito. Então, tem várias coisas aí que me levam a não acreditar nisso. Neste momento, prefiro esperar as investigações. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que não houve violência, nada disso. A polícia vai dizer. Mas, o caso de estupro que a delegada tentou caracterizar para a imprensa, na sua opinião, então, vai cair. Eu acredito que sim, porque até a perícia, me parece que foi feita quatro dias depois e não constatou que houve a penetração na vítima. É, isso foi dito, inclusive. Então, se não houve penetração, estupro, eu te garanto. Se não houve penetração, não tem como configurar. Pode ser uma tentativa, pode ser o outro crime que eu estou te dizendo. Agora, estupro sem penetração, acho muito difícil. Ainda que seja o coito vaginal, anal, felação. Alguma penetração, algum ato libidinoso tem que ser praticado. Pois é, doutor Oswaldo, eu fico com mais dúvida ainda, porque a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ela está acompanhando esse caso. E foi dito ontem o seguinte, no momento do vídeo, a vítima aparece desacordada. O manuseio da parte glútea, o que foi mostrado com veemência nas emissoras de TV, depois tiraram o vídeo, estava na internet, foi exatamente no momento que ela estava desacordada. Então, para a OAB do Rio, para uma das que fazem parte dessas comissões que tem acompanhado o caso, ali configura estupro porque a vítima estava desacordada. Mas, relato de acusados dizem que antes disso houve o consentimento. Isso me deixou mais na dúvida ainda do que é, de fato, estupro. O que acontece? A OAB do Rio pode ter tido um contato mais que direto com o caso. Pode ter elementos de convicção que levaram a pensar dessa forma. Agora, data máxima venda e o simples fato do manuseio do glúteo, como você está dizendo. Essa pessoa é quanto mais, de repente, é uma pessoa que é dada a fetiche, que é dada a... Já praticou atos sexuais envolvendo mais de uma pessoa conscientidamente. De repente, ela estava ali desacordada ou ela estava dormindo? Entendeu? Será que ela não é... Estava sonolenta porque dormiu? Então, tudo isso tem que ser investigado. Será que ela foi dopada? Será que foi feito exame toxicológico para saber se ela realmente foi drogada? Ou se ela se drogou? Se ela era dada a prática de se drogar? Se ela já praticou de atos consentidos com mais pessoas? Então, tudo isso tem que ser investigado. Não dá para você colocar num caldeirão e dizer, olha, foi um estupro coletivo. Neste momento, então, a polícia tem meio que se adiantado, tem que investigar melhor. Doutor Oswaldo, infelizmente, o nosso tempo é pequeno. E o assunto rende. Agora, eu falei, para a gente fechar, eu falei aqui que, de repente, você cometeu estupro, né? Parafraseando essa história de passa-mão daqui e dali e não percebeu. Então, há de se tomar muito cuidado porque agora estupro cabe em interpretações, então. Sim, sempre... na verdade, sempre há interpretações no direito, né, José? Há, inclusive, estupro... Não, era coito vaginal e acabou. Tinha que ter... Essa é a preocupação. Tinha que ter a penetração no homem e na mulher. Ainda que tivesse outra mulher envolvida, segurando, mas teria que ter a penetração. Agora, pode ser o coitanal, né? Tem a filação, né, que é o sexo oral e outros atos tidos como os libidinosos. Agora, só para ficar no ar, José, tem estupro de o esposo e a esposa? Quando ela diz não, a questão é o consentimento. Se a pessoa diz, olha, eu consinto e ela está em condições de consentir, não há estupro. Muito bem. Ainda que de vulnerável, porque o STF já se manifestou com relação a isso. Quando a pessoa tem compreensão física, que não faz com que a pessoa que pratica o ato saiba que ela é menor, o STF tem inocentado, tem absolvido a pessoa que se envolve em relação sexual com pessoas, ainda que vulneráveis. Muito bem. Então tá, o assunto rende. Nós vamos continuar aqui, acompanhando. Agora, o grande detalhe é estupro. Antes era uma coisa, agora é outra. E cabe interpretação. Então, tome cuidado com o que você faz. De repente você passa e tem a mania de chegar e dá aquele tapinha na bunda, acha que não vai resolver, acha que não vai dar nada. Muito cuidado com essa atitude. Obrigado por ter vindo, doutor Osvaldo. Eu que agradeço. Posso fazer só um adendo? Coisa muito rápido. Nesse caso, por exemplo, e não se constatando a penetração via laudo, e ela dizendo que ela não se lembrava do que tinha acontecido no outro dia, vai ficar difícil de condenar todas as pessoas por estupro, tal, José. Muito difícil. É desafio da delegada lá que assumiu o caso. Daqui a pouco, de volta. Segura aí. Pois é, de volta. Olha, há muitos comentários nas redes sociais sobre o assunto que nós abordamos aqui. E, Rendi, não Rendi? Essa história de estupro e daqui e dali... Volto a repetir, hein? Crime que precisa ser combatido. Isso é fato. Agora, o que é este crime? Será que você não cometeu aí com seu amiguinho ou com a sua amiga, já que ele está agora muito mais extenso? Ele não é só a penetração, né? Como antes de 2009. Então, há de se informar mesmo para a gente saber que tipo de conduta a gente tem no dia a dia. Até por aparente brincadeira. A gente precisa ficar ligado nessas coisas. Senão, daqui a pouco, está sendo acusado aí. Gente, vacinas H1N1. Doses chegaram para o Estado. Agora, o detalhe importante. Reuniões ainda devem ser feitas para saber como será feita agora a distribuição para os municípios. As informações agora no Ronda. Na reunião com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo, a Secretaria de Saúde acertou os detalhes para a chegada de um novo lote de 150 mil doses da vacina contra a gripe H1N1. As vacinas sairão de São Paulo na quinta-feira pela manhã, mas ainda não há data para o início da vacinação nos municípios. Essa decisão da data nós só vamos tomar na sexta-feira, numa reunião às 9 horas da manhã, aqui na CESA, em função de que as vacinas só vão sair de São Paulo na quinta-feira de manhã. Então, nós vamos esperar primeiro que concretize a chegada dessas vacinas aqui, para que a gente então possa anunciar a data. Porque tem uma logística de distribuição por todos os 78 municípios aqui do Estado. E sim, não é de um dia para o outro. Nós vamos levar três, quatro dias para que essa vacina esteja em todos os lugares. As novas vacinas serão destinadas a idosos, grávidas e mulheres com filhos recém-nascidos. E serão distribuídas em todos os 78 municípios capixaba. A Secretaria Estadual de Saúde espera vacinar 100% do grupo prioritário com o novo lote. O grupo prioritário a ser vacinado, que é o grupo de gestantes, puérperas, idosos e crianças. Esses grupos, que não foi ainda atingido 100% desse grupo, será então prioridade nessa nova vacinação. Atingir 100% desse grupo prioritário. Quando abrir, o grupo prioritário já pode se dirigir ao esporte de vacinação que será atendido. Manda rápido esse negócio da vacina aí, porque o povo de Linhares quer a chegada dessa vacina o quanto antes. As reclamações, agora não só aqui, Soretama, Rio Bananal, é sempre a mesma coisa. Estão faltando doses da vacina para combater essa H1N1. Tem que chegar rápido isso aí. Reuniões tem que ser mais rápido também. Gente, o Honda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O negócio é o seguinte, todas as quartas-feiras o Honda acontece às 13 horas na sua primeira edição. Depois tem às 19h30, às 6h30 da manhã também. Eu te espero em um desses horários. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.